Diga comigo, eu não vou parar Porque quem me chamou é muito maior Você quer ir nisso? Então diga pro inferno ouvir Eu não vou parar Parar Chega a mão lá em cima assim, ó Quem me viu chorando, quem me viu sofrendo Até pensou que eu estava morrendo Quando viu minhas forças indo embora Até pensou, é chegada a minha hora Mas sou guerreiro, eu não desisto fácil No meio do caminho eu não paro Siga em frente, sem olhar pra trás Pois eu sirvo um Deus que por mim tudo Ele faz Eu vou lutando, crendo no melhor Nessa peleja eu nunca estive só Quem está comigo é maior que a multidão Ele é meu amigo e conhece o meu coração O tempo todo sem mim Me sustentou, nunca me deixou cair Ando com Cristo, vem ao que me é Quando eu estou fraco Ele fortalece a minha fé Eu não vou parar Eu não, 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 não vou desistir Pois eu sigo Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar Eu não, 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 não vou desistir Pois eu sigo Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Quem me viu chorando, quem me viu sofrendo Até pensou que eu estava morrendo Quando viu minhas forças indo embora Até pensou, é chegada a minha hora Mas sou guerreiro, eu não desisto, faço No meio do caminho eu não paro Siga em frente, sempre olhar pra trás Pois eu sigo Deus que comenta o meu Deus Eu vou lutando, crendo no melhor Nessa peleja você não está só Quem está contigo é maior que a multidão Ele é teu amigo e conhece o meu coração O tempo ficou, sempre cuidou de mim Me sustentou, nunca me deixou cair Ando com Cristo, venho me enviar Quando eu estou pra com Ele fortalece a minha fé Vai! Eu não vou parar Eu não, 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 não vou desistir Pois eu sigo Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar Senhoras e senhores, joga a mão lá em cima A passarela é toda tua Vai, passaria! Eu não vou parar Eu não, 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 não vou desistir Pois eu sigo Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Eu não vou parar Eu não, 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 não vou desistir Você segue o Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Não, 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 não vou parar Eu não, 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 não vou desistir Pois eu sigo Deus que é fiel e nunca se esqueceu de mim Diga comigo Desistir Jamais Avançar Sempre